Bom dia, crianças! Vamos para mais uma aula? Peguem o seu material e abram na página 85. E você vai encontrar a My Profile, ou seja, o meu perfil. A cada final das unidades, nós vamos montar o seu perfil. O que é o perfil, teacher? É a sua história, não é? Então, na Unit 1, nós tivemos Hi, My Name Is, e você completou o seu nome. E se apresentou, This is me, esta sou eu, ou este sou eu, certo? E agora, nós temos uma outra informação ao final da Unit 2. This is my family. E como você vai fazer esta atividade? Você vai desenhar cada pessoa da sua family, e embaixo, você vai identificar o que essa pessoa é dentro da sua family. Por exemplo, eu fiz este desenho, e depois eu escrevi Grandma, Avó. Então, quando eu for apresentar, eu vou dizer, This is my Grandma, esta é a minha avó. Percebam que este desenho está dentro de um tablet. Igual na história que teve no livro, não é? Uma amiga mostrou o tablet e apresentou para a outra a sua family. Então, você desenha todos os componentes. Grandma, Grandpa, Dad, Mom, Brother, Sister, se você tiver. E ao final, você vai se desenhar e vai dizer, vai escrever essa palavrinha, Me, que significa Eu. E quando for apresentar, você vai dizer assim, This is my Grandma, this is my Mom, this is my Dad, this is my Brother. E quando você for se apresentar, você vai dizer, This is me. Ok, turminha? Então, faça um desenho bem lindo. Você pode colorir para ficar mais lindo ainda. Vejam, estou colorindo aqui o meu vestido. Vou colorir o vestido da minha Grandma. E assim você faz a sua atividade sobre a sua family. E tem mais. Me acompanhe aí na página 78. Vamos lá? Na página 78... Nem tanto na página 78. Sim, na página 78, você vai encontrar o Glossary. Que é o Glossário. O Glossário são um conjunto de palavras que foram destacadas como mais importantes para a gente relembrar. Então, nós tivemos, já trabalhamos a Unit 1. Vejam, onde você trabalhou as saudações, não é? Como dizer se você está bem, como dizer olá para as pessoas. E agora, nós vamos trabalhar a Unit 2. Onde nós temos em destaque os componentes de uma family. Vamos relembrar? Esta palavrinha aqui está apresentando o Brother. Ok? Brother, que significa irmão. Irmão. E o que você vai fazer nesta Unit Teacher? Você vai fazer o seguinte. Você vai ligar os pontos. Deixa eu escolher aqui uma cor. Vou escolher Blue. Este Blue aqui. E começa, eu procuro aí, ó. Number 1. E vou seguindo a sequência. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Formei a mão. Agora, eu vou lá para o pezinho. 8, 9. E vou subir atrás do 10. 10. Opa! Deixa eu apagar aqui um cadinho. Let's erasar. Again, my eraser. Ok. Then, my brush. Let's go. So, after 10, we have 11, 12, 13, 14, 15, 16. Está passando um pouco, mas você tem cuidado aí, tá? 17, 18, 19. Bonitinho. Deixa eu ver se eu consigo apagar esses pequenos detalhes. Ok. Agora ficou bonito. Pronto. Prontinho, tá? Então, formou aí o nosso brother, nosso irmão. Ok? E aqui na palavra, assim, e depois que você terminar de ligar, você vai escrever com a sua letrinha cursiva. É importante você trabalhar, não é? A sua letrinha cursiva. Então, você vem aqui embaixo e começa a escrever. Ou você pode virar o livro, como você achar melhor. E começa a escrever. B, R, O, T, H, E, R. E corta o T. E assim, você treinou a sua letrinha cursiva na palavrinha brother. Brother, que significa irmão. Great. E você vai fazer isso em todas as outras palavras. No dad, que é o pai. Aqui você vai pintar. Todos eles você pinta, mas tem alguns que você precisa completar. Alguns que você precisa ligar os pontilhados, tá bom? Aqui temos grandima, que é a avó. O grandpa. Eu tenho que desenhar o grandpa. Não tem grandpa. Lembrando, escrevam todas as palavrinhas aqui embaixo. Vamos desenhar o grandpa. Então, abriu-se aqui um... Vou escolher esse blue. E eu vou desenhar o meu grandpa. Opa! Bem, o cabelo dele vai ficar engraçado, né? Vai parecer um palhaço aqui. Vou desenhar o óculos do meu grandpa. O meu grandpa. Pronto. Desenha o corpo. E assim você desenha o seu avô. Ok, turminha? Desenha aqui uma calça. Ele está caminhando, por isso um pé está atrás do outro. E depois você vai colorir o seu grandpa. Escolhi aqui esse green. Você faz essa coloração, pinta bem bonito. E escreve a palavra grandpa com a sua letrinha cursiva. Ok? Great! Depois dele, nós temos mom and sister. Right? Ao final, entregue a sua avaliação. Aliás, perdão. Ao final, peça para o papai e a mamãe enviar a sua atividade para o meu Telegram pessoal. E nos vemos. Na próxima semana, lembrando que... Na próxima semana é a nossa segunda avaliação do primeiro bimestre. Então, reveja os vídeos para você relembrar aí todos os nossos estudos da Unit 2. Tudo bem, turminha? Nos vemos na próxima semana. Bye, bye! Bye!